Neste último capítulo da série San Agustin, cultura afro-venezuelana, que mostrou grupos culturais que tornam esse bairro de Caracas tão especial, mostraremos hoje os planos dos criadores do coletivo 100% San Agustin para o futuro da comunidade. A reportagem é de Michelle de Mello. 1, 2, 3, 4, 4. Creamos um plan que se chama Plan 100% San Agustin, marca Parroquia 2030. Um plan a 10 anos. Um plan porque também sentimos, sabemos que um dos problemas das organizações populares é que estamos trabalhando sempre para o ano em que estamos e quando muito planificamos para o ano seguinte. Então, a planificação sempre é muito curta. Neste plano tem quatro bloques de trabalho. Esos quatro bloques de trabalho são formação, nosso bloco principal. Temos uma coisa chamada Taller Escola 100% San Agustin, onde agora no Teatro Alameda temos ao redor de 300 filhos, filhas, jovens e adultos formados em diversas áreas das artes. Mas também geramos outros espaços de formação do Taller Escola San Agustin em outras partes do barrio. Este plan 100% San Agustin, marca Parroquia 2030, persigue como objetivo potenciar e transformar a San Agustin como um eje turístico e cultural da cidade de Caracas. Um eje turístico e cultural feito desde nós, desde o endógeno, desde dentro. Então, Chávez rompiu com essa estrutura que se tinha antes com a cultura. Então, ele deu cabida aos que não se veiam. Eles diziam a cultura oculta. Que eram nós, os tambores, os bailarines, os cultores de rua, como se diz. Há uma experiência bonita porque Chávez também abriu a cultura para todo o mundo. O rockero, o rapero, o salsero, o llanero. Para todos. Então, agora se está vivendo essa semelha que sembrou Chávez na parte cultural. Os projetos sempre se fazem colectivos, não são individuales. É possível que os traigas tu, mas também até o dia seguinte já é colectivo porque todo mundo opinou, todo mundo cambiou, todo mundo rayou, todo mundo escreviu e todo mundo trabalhou. É uma maneira de que mantenemos em movimento esta comunidade. E o que se está fazendo agora com a movida, os festivais e isso, é para que quando nós não estemos, estem eles e o sigam fazendo. Mas que tudo, é uma continuidade. Porque se você não o faz, o que vai fazer então? Ser acontinuado não é viver no amor para o rarque do mundo. Você pode ver este passeio, ver tudo o que nós fizemos, tudo o que nós fizemos hoje. Hoje é o devenido o que se passou. Por isso nós dizemos, não somos vanidosos, somos perfeitos, porque somos rumberos. Somos uma parroquia de gente muito alegre, muito solidária, cheia de esperança. Não nos toca a desesperança nunca, não nos permitimos. E é através da música, da cultura nossa. E por isso, San Agustín é San Agustín. Nós sempre dizemos com muito orgulho, de San Agustín para o céu. Sim. O canto deve levar as tristeza e alegria com seus tonos de harmonia seus textos têm matado fazendo vibrar o alma producendo a calma fazendo despertar, sim. Para todo o povo é me encantar De la tierra de Martí Para todo o povo é me encantar Al pueblo venezolano Para todo o povo é me encantar Traigo este ritmo cubano Para todo o povo é me encantar Para los bolivarianos Para todo o povo é me encantar Porque sou latino-americano Para todo o povo é me encantar Para rever a série Sangostim Cultura Afro-Venezuelana É só acessar os canais de Youtube da rede TVT e do Brasil de Fato. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.